Oi, vou te mostrar hoje a segunda-feira, tá? Esse vídeo vai ser inscrito de ontem. Hoje é segunda-feira, agora 11h15 para o dia. Estou fazendo almoço, já limpei a casa todinho, tá gente? Tá tudo limpinho, limpamos tudinho. Agora eu estou cozinhando feijão com beterraba. Ficou cozido aqui, eu estou fazendo comida pra semana. Geralmente na segunda-feira eu faço comida pra semana pra não ter mais tempo com as crianças. Fazendo a minha torta aqui, tá? Tá? Vou colocar uma torta aqui. Ó, fiz carne com batatinha. Aqui ó, tenho carne com batatinha, frango conqueado. Eu vou temperar esse aqui pra fazer hoje com almoço. Tem queijo ralado, tô batendo torta, vou colocar aqui com creme branco também, tá gente? Só que essa daqui hoje eu vou colocar milho. Aqui tá uma baguncinha descascada, né? Aqui é coisa limpa, tá? Ok? Aí tem esse corre-corre. Já lavamos roupa. Daqui a pouco eu vou fazer a salada. E aí já... Ai, já! Aaaaaaah! Coi! Aita! 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 Ata! Vai lá, Bel, vai! Senta, José, senta! Dá pro Biel, o Biel quer aquele. Esse que você jogou no chão. Ata. Aita! Aita! Ah, não! Ah, não! oi 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 vai vai oi 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 tchipititico lindo bom dia oi oi e A encomenda de hoje, gente, temos 16 pedaços de bolo de cenoura que foi a encomenda de hoje. E tô fazendo quibe frito. Não gosto de fazer fritura, mas hoje eu escolhi pra fazer fritura. E tô dando almoçinho pro Bel aqui já. O José já almoçou, o José fez o cabelo, joga lá fora. Tá varrendo pra mamãe a casa. Amanhã é o aniversário do Leonardo. Alê montou esse bolo aqui com uma, duas, três camadas. Só que, eu acho que ele tá muito grosso, deveria ficar um pouquinho mais fino, né? Então eu vou tentar, vou tentar... Ela fez o bolo, fez o recheio, né? E eu vou só confeitar ele. Só que eu acho que ele tá um pouco alto. Aí, vou tirar um pouco do... Eu vou cortar um pedaço da... Eu acho que as massas do bolo tá grossas, né, gente? Porque a massa do bolo, ela tem que ter mais ou menos meio centímetro... Um centímetro, tá quase dois centímetros. Então tá grossa. Então eu vou tirar... Vou tirar tudo aqui e tentar fazer de novo. Entendeu? Pode ser ele mais fino e menos alto. Porque ele tá alto, ó. Tá quase cinco dedos, né? Tá cinco dedos de altura. Então não vai ficar um bolo legal, como ela disse, que ela quer um bolo mais baixo. Então vou tentar refazer esse trabalho dela aqui. Já já eu mostro pra vocês. Olha, eu abaixei ele um pouco. Tirei, ó, um pouco da altura dessa camada aqui que tinha... Tava grossa, né? Bota o vídeo aí pra você ver. E essa aqui. Aí ficou com uns três recheio. Um, dois, três. Três. O certo, seria até afinado mais essa camada aqui. E essa aqui. Afinado mais a parte do bolo, né? Mas dá muito trabalho de ficar tirando tudo. Então eu só tirei as duas de cima, tá? Aí ele ficou numa altura boa, ó. Aí deu, ó, três dedos, né? Porque ainda vai uma camada de chantilly. E o jeito que ela quer o bolo, ele tá... Tava com cinco dedos, né, gente? Tava bem alto. Agora tá com três dedos, ó. E é o seguinte. O jeito que ela quer o bolo, então ele não pode ficar muito alto. Porque não vai ficar aquele bolo altão, sabe? Que é esse bolo feio. E... Ai, desculpa! Não é fake, é esse bolo estranho, né? E ela mesma que falou. Então agora eu vou fazer o chantilly. Aqui, ó, ficou assim que eu vou passar uma camada de chantilly, tá? Tá vendo o recheio aqui? Mas ok, tudo ok. Vou passar o chantilly e fazer a base aqui. Porque ele não tá certinho. Porque o jeito que ela montou, ele não ficou aquela coisa certinho, né? Então, aí eu vou fazer o chantilly pra depois a gente confeitar. Depois eu mostro pra vocês depois de pronto. Isso aqui tudo foi o pedaço do bolo que eu tirei. Quatro, menino? Nunca tira esses quatro juntos. Eu não mostrei o bolinho antes, aí ficou assim, ó depois. Tá gelando, né, Mandela? Tá gelando. Mas parece que tem encheador, não parece? Ah, não, né, Ricardo? Esse candinho aqui tá... Tá geladinho. Tá lindo. Ai, você gostou? Ai, a minha aranha, que lindo aqui. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Sério? Olha lá. Não! Eles são... Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vai falar o quê? Olha o que ela confeitou. Ai, que lindo! O quê? Ela não tá mole, não. Tá. Muita felicidade, tu viu? Lindo! Fala bem, hoje é um dia muito especial. É o seu aniversário. Que legal! E também é do Vingadores. Do Vingadores, que bonito! Tietê não conhece nada, só conhece o Homem-Aranha e o Super-Homem. Ai, Hulk, Capitão América, Homem-de-Ferro, Thanos, Thor... Qual que é o Homem-de-Ferro? Olha aqui, Homem-de-Ferro, Thanos, Thor, Hulk, Homem-Aranha, Capitão América e Superman. Só faltou o Wolverine que não chega logo, né? É. Que sugoi! Gente, quem quebrou pra ver a tia? Ei, ei, ei! Tia da titia! Não, 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 não. Tira a mãozinha. Olha que forminha de coração. Vou comer papazinho, vamos? Vai lá na rua buscar o Mauro do Leonardo. Caiu lá do outro lado. Não pula aí, não. Papai vai lá pegar. Seu pai vai buscar, Leonardo? Deixa que eu pulo, moleque. Tá aí mesmo, né? Tá aí mesmo. Tá aí mesmo. Tá aí mesmo. Vai pular aqui? Vai enroscar. Não, não, não. 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 Eu já tenho seis anos. Ai, ele mostrou. Cadê a bola, Jubiel? Mamãe! Mamãe! Ai, neném. É diferente. É um patinho feio, filha. Todos é iguais, só eles são diferentes, só que ele é um patinho bonito. Ele não lembra, né? Os outros de uma normalidade. Não. Os outros, até a Farinha que a menininha lembrava o Ricardo. O José que é mais parecido com o Ricardo, demais. Mas a Farinha continua um aninho também, mesmo que ser menininha. Ela lembrava o Ricardo. Ah, um pouco, né? Né? O Ricardo fala aquela que o Gabriel... O Ricardo fala aquela que o Gabriel... O Ricardo fala aquela que o Gabriel, ele parece o... O José, o Ricardo quando é pequeno. O Gabriel? O Gabriel... O Gabriel... Seu filma, né? Cai, pai ou... Cega a tela aí, viu? Olha aí, protestina... O que é isso? Fala bola. Fala bola! Ai, 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 meu joelho... Cuidado aí, filho, tu tá morrendo.. Ai, 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 ai. ai meu joelho para por que? você está dando certo? fala bola bola cadê o bicho? fala bicho ai não oi gente tudo bem? tudo bem? hoje é o meu aniversário eu ganho até uma bola nova 6 anos e ai? ai que alegre tá legal? o o olha e cai olha e cai nossa quase caiu o chinelo nossa eu vou chutar a bunda do bicho chutou a bunda do bicho hoje é um dia especial hoje é o meu aniversário que legal parabéns acabou hoje vai ter uma festa querida muitas felicidades muitos anos felicidade de vida parabéns pra você festa da parceria muitas felicidades muitos anos de vida viva Leonardo e ai como é que é? é pique é pique é pique é hora é hora é hora com quem com quem será? com quem será? com quem será? com quem será? que o Leonardo vai casar? vai depender vai depender vai depender vai depender vai depender lá vem a noiva toda de branco vem o Leonardo pela gotita tem um pouquinho só abaixou lá bonitinho sopra junto linda ainda o bichinho o primeiro para de novo o primeiro pedaço vai ser pro papai por que papai? fala porque o papai gostinho ai que lindo que bonitinho já tinha falado ele falou tão bonitinho agora que eu filmei depois que ele falou cala ai olha o velho aqui tá só um pouco só que ele falou ele falou ó o o o o o o o o o Tchau. 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 Tchau.